A Expedição Desaparecida Nunca vi tempestade igual Não se preocupe, vamos achar a Expedição Tempestade é terrível, deve ter acertado o barco A Aliança não deixa ninguém pra trás Não baixe a guarda, vidas dependem de nós Você, venha comigo para espiar adiante O resto, vasculhe a ilha atrás de sinais da Expedição E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Preciso de uma orca. Tchau. 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 de um alvo. Eu retorno... à terra! Preciso chegar mais perto. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos sair daqui. Vamos lá. 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 Você é Capitão Garrick. A mãe do Henrique. Ele sempre disse que você viria. Bem, ele estava certo. Onde está o resto da expedição? A necromancia não é nada, né? Eu não sei bem. Mas sei lá. Mas sei lá. Eu não sei lá, camarada. Parece que a câmera do Exploratron 5.000 está funcionando bem. Ele tem câmera? Então, por que precisa de alguém lá em cima? Como reserva, eu não sei lá. E aí, eu não sei lá. E aí, eu não sei lá. Tipo, eu não acho que nada de ruim vai acontecer. Só não, chacoalhe ela demais da conta. Vi alguma coisa. Nós tomaremos sua alma e ergueremos o Dragão dos Mortos. A força total da aliança se abaterá sobre você. Há! Nosso Dragão os esmagará. Temos que ver outros rituais. Aproveite os últimos momentos da sua vida. Estão trazendo um Dragão do Mundo dos Mortos? Como vamos enfrentar isso? Temos que deter o sacrifício. Mas só um exército conseguiria abrir caminho pelos mortos vivos. Ou a ciência. O aumentador pode ampliar um dos javalis próximos. Para ele pisotear todos aqueles monstros. Não temos nenhuma opção. A vida do meu filho está em risco. Não há problema que a engenharia não resolva. Traz a notícia de lá. Salta um javalis gigante. Vamos só calibrar o aumentador. Está longe demais. Epa! Pequeno demais. Vejamos. Eu vi esse botão... Certo. Tenta agora. Assim não dá mesmo. Vai. Está fora de alcance. Tenta de novo. Eureka! Um javalis gigante! Vamos voltar a capitão. A aliança não deixa ninguém para trás. Não deixe seu posto desguardiço. Nós cuidamos do exército. O resto, siga adiante e monte acampamento depois que abrirmos caminho. Eureka! 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 Manda o Jabari pisotear. É o único jeito de acabar com os grandalhões. Espera, tem alguma coisa acontecendo com o Javali. Cuidamos dos mortos-vivos. Agora vamos acabar com o necromante e salvar meu filho. Já foi tarde. Vamos ver o Henrique. Mãe, desculpa. Eu tentei enfrentar os ogros, mas eles eram muito fortes. Henrique, nunca se esqueça de que você mairola os seus filhos. Temos que resgatar meus amigos. Agora, recruta Geric. Quer um relatório completo. Foi um ato heróico. Cuidado com os ogros. Sim, mãe. Capitã Geric, os ogros estão usando necromancia para erguer um dragão dos mortos. Precisam de sacrifícios como nós para alimentar a magia. Vão começar já já um ritual que... Já começou. Eles vão usar a força vital que recolheram para reanimar o dragão. Então precisamos agir rápido. Recruta, Geric. A aliança nunca perde a esperança. Nem diante do desastre iminente. Precisamos dar um fim a esses rituais antes que os outros terminem. Vamos. Juntos. Vamos dar um fim nisso. O que você quer? Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Até mais tarde. Tchau, tchau. Vejo você por aí. Não vamos descansar até determos o ritual. Tchau. E cheiro. Lampejo. Beijo. Tchau, tchau. Vou tomar os tragos assim que isso acabar. Tchau, tchau. Certo, vejamos o que dá para descobrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tem alguém aí? Socorro! Eluna, conduza-os até mim. Eu seifarei sua força vital. E aqueles que me selaram aqui arderão em chamas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Está longe demais. Se eu morrer, você morre. Você salvou minha vida. Permita-me retribuir. Suba. Elune. Nos proteja de todo mal. Saiam da frente, arainhas. A mesma história que eu joguei ontem... O quark... Pobres criaduras. Não podemos parar para ajudá-los. As mesmas quests. A diferença é que eu estou... Pela luz, você sobreviveu. Tu fez um bom trabalho. Salvou essa gente e cuidou das aranhas. As aranhas também foram vítimas. Elas perderam seu lar. É. É um jeito de sepor as coisas. Você devia saber que não se diz isso a um druida. Capaz. Tu bem dizia que ele testa tudo que é aranha. A luz brilha para todos os seres vivos. Já eu não preciso gostar de todos eles. A luz brilha para todos os seres vivos. A luz brilha para todos os seres vivos. Foca 쓰레 ending. E thuca vai 발 cách de um vocês vivos. Mais uma terra. Para todos os seres vivos imigren misciscos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, dá pra comprar de volta. Olá! Aqui, esse aqui é nível 5. Boa viagem. Esse aqui é nível 1. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Eu farei de tudo pra ajudar. Eu e Kila faremos o reconhecimento. Nos vemos no norte, em frente ao covil das árpias. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos cuidar das Árpias. Tomara que Mereida esteja bem. Vai dar certo. Vamos! Está fora de alcance. Está fora de alcance. Está fora de alcance. Está longe demais. Está fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Está fora de alcance. Está fora de alcance. Está fora de alcance. Vou lançar o feitiço para as Arpias fora daqui. Mantenha as Arpias longe. Está fora de alcance. Aguenta aí. Eu vim ajudar. Continue lutando. Eu curo. Não tenho um alvo. Eu curo. 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 É só eu curo. Preciso de um alvo. Não tenho um alvo. Nós resolveremos isso tudo. Temos que resgatar meus amigos. O que tu quer? Hora de labutar. Eu farei de tudo pra ajudar. A capitã vai ficar animada. Vamos voltar para o acampamento.